E aí, gente? Vamos voltar então com o nosso Dataclube? Faz tempo, né? Infelizmente eu não consegui concluir o capítulo 2 em 2020, né? A gente enrolou até o último minuto, não deu certo, mas agora a gente vai continuar a leitura de O Incidente de Kalibankov. Olha aqui, ó. Nosso livrinho. Novelização de Resident Evil, da S.G. Perry. Lembrando que esse livro não é canônico, ou seja, ele não complementa a história dos jogos, tá? Ele é só baseado nos personagens dos jogos, em vários elementos dos jogos, mas ele não complementa os jogos, tá bom? Não tem jogo do Kalibankov também, né? E a S.G. Perry, ela tem a Rebeca como protagonista, porque na época que ela escreveu esse livro, a Rebeca era uma coadjuvante que ela sentiu que ela ia ter mais liberdade de explorar e criar uma história original, tá bom, gente? Bom, vamos lá. Como funciona o Dataclube pra quem tá começando agora 2021 com a gente aqui? O Dataclube não é um audiolivro e também não é que eu vou pegar o livro e ler pra vocês. O objetivo é eu ler com vocês. Então, o nosso objetivo aqui é criar realmente um clube de leitura. Então, conforme eu vou lendo o livro, junto com vocês aí, vocês aí, eu aqui, a gente vai lendo e aí eu vou parando, vou fazendo alguns comentários, tá? Então, a ideia aqui não é transformar isso em um audiolivro, mas estimular tanto o seu hábito de leitura, quanto eu retomar o meu hábito de leitura, porque eu sempre tive o hábito de ler e eu acabei ficando meio vagal nesse ponto. Então, eu também quero retomar. Como eu não tenho muito tempo pra ler em off, eu vou ler com vocês aqui e a gente vai comentando ao longo da leitura também as coisas em relação aos jogos e tudo mais, né? Lembrando que esse livro aqui é uma história original e é super detalhada, então é bom também a gente ter essa perspectiva de que é uma história nova. Então, não é um spoiler do jogo que eu tô dando pra vocês, tá bom? Por isso que eu conto muito com a presença de vocês aqui. Onde que você pode adquirir esse livro? Esse livro você encontra à venda na nossa loja, residentivodatabase.com barra loja. E se você tiver o Amazon Prime, você tem frete grátis na hora de comprar o seu livro. Agora ele tá 20 reais, se eu não me engano, tá? Então, compra lá na nossa lojinha, tá? É bom você ter o livro pra acompanhar. Eu posso acompanhar, sim, o livro? Poder pode, mas eu não sei se você vai entender muita coisa, porque eu não vou pegar e ficar pondo as páginas aqui pra vocês, porque a ideia é vocês lerem junto comigo, tá? E a gente também, a gente cobre tudo de Resident Evil. Filme, filme de animação, agora série de animação, série live action que vai tá tendo. Então, a gente também cobre, ó, os livros. E em breve, vem aí, os mangás também, tá bom? Mas então, vamos lá, gente. Vamos começar a nossa leitura aqui. Na verdade, continuar, porque a gente vai concluir o capítulo 2 hoje e vai ler o capítulo 3. Então, hoje tem bastante coisa. Vou fazer só uma recapitulação do ponto onde a gente tá aqui, mas a Rebeca é uma das sobreviventes lá do incidente da mansão. Então, o livro, ele se passa algumas semanas depois do incidente da mansão, cerca de duas semanas ali. E os stars que sobreviveram, eles estão meio com medo, porque já aconteceu todos aqueles horrores que a gente viu, que acontece, que a gente sabe que acontece depois com eles, que é a polícia desacreditar, a mídia desacreditar, a mídia comprada pela Umbrella, a própria polícia comprada pela Umbrella também e tudo mais. Então, eles estão totalmente desacreditados de haver justiça em relação ao que a Umbrella fez com a cidade, né? E todas as coisas ilegais que estavam acontecendo lá na mansão também. Então, eles estão muito revoltados e eles estão procurando uma forma de punir a Umbrella legalmente pelo que a Umbrella fez, né? Já que a polícia local não acredita neles e também a mídia desacreditou eles totalmente, colocou eles até a Umbrella lá como incompetentes e não sei o quê, né? Os pronunciamentos da Umbrella e tudo mais. Então, eles estão com a reputação super embaixo lá em Raccoon City. E aí, o Barry convoca todos eles pra um churrasco? Não, pra uma reunião na casa dele. E aí, a Rebeca, a gente vai acompanhando a Rebeca pedalando, ela tá indo de bicicletinha lá pra casa, né, do Barry. E aí, na hora que ela chega lá, ela encontra uma figura que é totalmente inédita, que é o David Trapp, que é o líder de uma equipe dos Stars do Maine, tá? E aí, ele conta que, olha, na verdade, os Stars também foram comprados, a Umbrella chegou antes, então, não há nada que eles possam fazer. E o David conta que ele ficou sabendo, que ele ficou sabendo através do Trent, lembra do Trent, que é uma figura exclusiva dos livros também? O Trent é uma figura totalmente misteriosa, que traz essas pistas pra esses personagens-chave, tá? E aí, o Trent chega pro David Trapp com um envelope, com várias fotos, várias evidências das movimentações da Umbrella, lá em Caliban Cove, que é uma região litorânea, que tem lá no Maine, que é o local de atuação do David Trapp. E aí, ele vai lá e convida a Rebeca, como bioquímica, né, como médica, a participar da mansão, da missão, eu falei mansão, a participar da missão por causa da sua atuação na mansão também. E aí, quando a Rebeca chega, ele fala, ixi, mano, mas essa menina é muito novinha, cara, não sei não. Mas ele mesmo assim, ele vai e faz o convite, e aí todo mundo fica preocupado, né, a Jill já bota ali o braço sobre a Rebeca e fala, não se mexe com criança, não, né, e se ela for, eu vou junto, né, então. Mas aí, ele fala, não, não pode todo mundo junto, eu preciso que vá só ela, só a Rebeca, né, até pela atuação dela, e vocês não podem ir juntos, vocês têm outros rolê pra cuidar, né, gente. E aqui, a gente tá vendo que eles estão analisando aqueles documentos que o Trent entregou pra eles, né, então a gente viu que tem vários nomes, né, Ó, se você abrir na página 34, você já vai ver que nos documentos que o Trent entregou, tem mapa, tem estruturas, né, que atrás e abaixo de um farol, porque tem um pier e tem um farol na região ali de Caliban Cove, né, então tem várias coisas ali. E aí, tem alguns nomes em um dos papéis, né, que é Lyle Amon, Alan Kinison, Tom Athens, Louis Thurman, Nicholas Griffith, William Birkin, que é um nome conhecido pra nós, e tem Tiffany Chin também. Então tem vários nomes aqui. E aí, a Jill, né, a Jill ainda aponta e fala assim, ah, esse trait, ela tá, não tenho dúvida, é o mesmo trait que me abordou lá no Conspiração Umbrella e que entrega pra ela um mini computadorzinho com os mapas da mansão. Lembra disso? Se você não leu o Conspiração Umbrella, leia, mas leia junto com o nosso Dataclube. Todos os episódios do Conspiração Umbrella vão estar numa playlist aqui, tá bom? Então vamos lá, gente. Lembrando que o Ao Vivo também acontece lá na Rocha, né, rocha.tv barra Resident Evil Database, tá? Link no primeiro comentário fixado pra quem tá vendo isso pelo YouTube. e a leitura Ao Vivo acontece lá na Rocha, tá bom? E eu tô aproveitando pra dar um oi pra todo mundo que tá na Rocha aqui no Ao Vivo. Hoje é dia 16 de janeiro, né, são 7h28 da noite do horário de Brasília enquanto estou falando aqui com vocês. Beleza? Vamos lá, então, gente. Ó, na página 35 também, que a gente vai continuar, tem coisas assim também, ó, que estavam nos papéis ali do... do Trent, né, que ele entregou pro David. Mensagem de Eamon recebida, né, que é um dos nomes que tava ali, ó, Lyle Eamon, que é o primeiro nome. Série azul, digite resposta para a chave. Letras e números invertidos. Tempo arco-íris, não conte. Azul para acessar. Tudo isso que a gente tá vendo aqui, depois a gente vai ver a solução dessas coisas, é tipo puzzle, tá? Sabe quando você tá passando, assim, pela mansão, né? Aí você vê as coisas escritas e você fala, ixi, mano, não entendo direito, daqui a pouco eu passo aqui. Então é só pra isso, tá? Então, por enquanto, aqui tem um puzzle pra gente resolver, mas que a gente vai ver a solução mais pra frente. A gente não, né? Eles que vão resolver lá, né? Enfim, gente. E aí ele fez esse convite, né, pra Rebeca, e ela falou de um homem chamado Nicholas Griffith, né? Ela falou que esse Nicholas Griffith que aparece, que é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, é o quinto nome, né, antes do William Birkin, e ela fala que é um homem que ela pensou que ele estivesse morto, e foi um dos mais brilhantes que já trabalharam com biociência, né? E aí, fala, se ele está com a umbrella, a gente tem que se preocupar com muito mais do que o vazamento do vírus T. Ele é um gênio no campo da virologia molecular. E se as histórias forem verdadeiras, também é totalmente maluco. E agora, a gente vai retomar a nossa leitura, e eu já estou com o meu cafezinho oferecido pela Três Corações. Dona Três Corações me mandou cafés gourmet, e eu vou tomar o meu. Ai, gente, nada como um café pra fazer uma leitura, né? Ai, eu adoro, gente. Vamos lá, então? Vamos continuar aqui, então. Ó, é nesse finalzinho aqui. Tá vendo que tem esse intervalo? É aqui, ó, tá? Que a gente vai começar a leitura, beleza? Então, página 35 do livro. Vamos começar aqui, gente. Bora, bora. Rebeca olhou a lista novamente com o estômago embrulhado. E aí ela pensa, né? Doutor Griffiths... 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 Eu vou chamar de Griffiths, tá? Doutor Griffiths, ainda vivo, e envolvido com a umbrella. Dá pra piorar ainda mais? E aí o David vai perguntar pra ela. O que você pode nos dizer sobre ele? A boca de Rebeca estava seca. Alcançou o copo d'água e o esvaziou antes de deter o olhar em David. Eu vou tomar... Um gole pra, tipo, simular. Quanto você sabe sobre o estudo de vírus? E aí ele sorri. Nada. Por isso estou aqui. Rebeca assentiu. Tentando pensar por onde começar. Certo. Os vírus são classificados de acordo com a estratégia de reprodução. E com o tipo de ácido nucleico no vírion. O elemento especial em um vírus que permite transferir seu genoma para outras células vivas. Uma pausa aqui, gente. Porque isso aqui é uma aulinha de biologia e a gente tá passando por uma pandemia. Então presta atenção na explicação da Rebeca sobre o vírus. Tá bom? Vamos começar a leitura de novo. Rebeca explicando com a minha dublagem. Certo. Os vírus são classificados de acordo com a estratégia de reprodução e com o tipo de ácido nucleico no vírion. O elemento especial em um vírus que permite transferir seu genoma para outras células vivas. O genoma é um conjunto simples e único de cromossomos. De acordo com a classificação de Baltimore, existem sete tipos diferentes de vírus. E cada grupo infecta certos organismos de uma maneira. No começo dos anos 1960, um cientista jovem de uma universidade particular da Califórnia desafiou a teoria, insistindo que havia um oitavo grupo, baseado apenas em vírus de DSDNA e SSDNA, que podia infectar tudo que entrasse em contato com ele. Foi o Dr. Griffith. Ele publicou vários artigos. E se por um lado ele estava errado, por outro a argumentação era brilhante. Eu sei, eu li. A comunidade científica zombou da teoria dele. Mas a pesquisa sobre corpos de inclusão viral no citoplasma, sem genoma linear... Rebeca abaixou a voz ao notar as expressões de dúvida no rosto dos amigos. Ela estava, tipo, mandando biologiques, né? Biologiques ali. Lembrando que muita coisa não... Né, gente? É ficção aqui. A parte do Dr. Griffith é ficção, tá, gente? Pelo menos eu acho que é só a parte do Dr. Griffith. Que eu me lembro das minhas aulas de biologia, é só a parte do Dr. Griffith. E ela começou a meter o biologiques ali. E aí ela para. Ela está lá. Não, citoplasma sem genoma linear. Desculpa. Mas, enfim, o Griffith parou de tentar provar a teoria. Mas muitas pessoas quiseram ver o que ele iria propor na sequência. Jill interrompeu, franzindo o senho. O senho. Onde você ouviu tudo isso? E aí a Rebeca continua. Na faculdade. Um dos meus professores era meio maníaco por história da ciência. A especialidade dele eram teorias furadas e escândalos. E daí? O que aconteceu? Perguntou o David. Quando a gente ouviu falar do Griffith de novo, foi porque ele tinha sido expulso da universidade. O Dr. Vax. Esse meu professor. Contou que o Griffith tinha sido demitido oficialmente por usar drogas. Metanfetamina. A meta afeta a mina. No caso, afetou o Griffith, né, gente? A meta dele de provar o bagulho. Tá, parei. Mas havia um rumor de que ele estava fazendo experiências com dois alunos para modificar o comportamento pela indução de drogas. Nenhum deles falou, mas um terminou no hospício e o outro acabou se matando. Não provaram nada, mas depois disso ninguém o contratou. E até onde todo mundo sabe, foi a última vez que ouviram falar de Nicholas Griffith. Mas a história continua? Perguntou o David. Rebeca assentiu lentamente. No meio dos anos 1980, um laboratório particular em Washington foi invadido por policiais que acharam o corpo de três homens, os corpos de três homens, todos mortos por infecção filoviral, no caso, no caso, no caso, causada pelo Mal Marburg, um dos vírus mais mortais que existem. Estavam mortos, haviam semanas. Os vizinhos reclamaram por causa do cheiro. Os papéis que a polícia achou no laboratório sugeriam que os três homens eram assistentes de pesquisa de um tal doutor Nicholas Dune e que tinham concordados em ser infectados deliberadamente por um vírus que pensavam ser inofensivo, o da gripe. O doutor Dune queria ver se podia curar os três. Levantou-se e cruzou os braços com firmeza. A agonia que esses homens devem ter enfrentado já tinha visto fotos de vítimas de Marburg. E aí ela pensa... Começa com dor de cabeça, em questão de dias fica bem pior. Febre, coágulos, choque, dano cerebral, hemorragia forte em todos os orifícios. Podem ter morrido na poça do próprio sangue. Nossa, deve ter vazado o sangue até pelo si, né? Marburg. Vamos ver o que isso pode nos dizer. O vírus de Marburg ou vírus de Marburgo, M-A-R-V, é o agente causador da febre hemorrágica de Marburg, que teve epidemias conhecidas em 1967, a primeira, e depois em 1975, 1980, 1987, 98, 2004, 2005, cujo epicentro foi Angola, e 2007, 2014, cujo epicentro foi Uganda. Isso aqui tá na Wikipedia e tem também a página dos Médicos Sem Fronteiras. Eu não vou pôr as imagens aqui, porque, né, gente, pode depois desmonetizar a gravação lá no YouTube. Mas, fala aqui, né, a febre de Marburg durante a primeira epidemia da doença, que ocorreu em 1999 e 2000, na República Democrática do Congo. A taxa de mortalidade chegou a 70% dos casos. Um surto grave da febre, envolvendo dois grandes centros, Marburg, Alemanha, e Belgrado, Sérvia, levou ao reconhecimento inicial da doença. O surto é associado a laboratórios que realizavam pesquisas com macacos verdes, sercopitecos aetiópis, que é o nome científico, importados de Uganda. Posteriormente, surtos e casos esporádicos foram identificados em Angola, República Democrática do Congo, Quênia, África do Sul e Uganda. É uma febre transmitida pelo sangue, líquidos biológicos, secreções e tecido humano ou animal infectado. Aqueles que entram em contato com pacientes infectados têm alto risco de contaminação. O período de incubação do vírus que causa doença, que é o intervalo entre o momento em que a pessoa contrai o vírus e a manifestação da doença, é estimado entre 3 e 10 dias. A fase aguda da enfermidade se dá entre 7 e 15 dias após os primeiros sintomas. Ó, eu vou mandar o link pra quem tá no ao vivo aqui pra gente, pra quem quiser ler. Depois, com mais calma. Tá? Tem tudo. Tem a parte de tratamento e que não tem um tratamento específico, né? Então, por isso que é uma doença fatal, tá? E a gente tem aí a página do Médicos Sem Fronteiras. Eu vou colocar esse link aqui também pra depois eu colocar na gravação, na descrição da gravação do YouTube. Tá bom, gente? Então, vamos seguir aqui o que a Rebeca tava falando. Então, assim, é uma febre hemorrágica, né? Então, eles podem ter morrido na poça do próprio sangue, né? Ela pensou. E aí, a Jill, ela vai perguntar com brandura, né? Então, vamos fazer uma voz de brandura. E o seu professor achava que tinha sido Griffith? Rebeca afastou as imagens, porque ela tava imaginando os caras ali, né? E se voltou para a Jill, terminando a história do mesmo jeito que o Dr. Vax. A mãe do Griffith, o nome de solteira dela era Dune. Barry emitiu um assobio baixo, enquanto Jill e Chris trocavam olhares preocupados. Aquele... Sabe? Aquele assobio... Tipo, fudeu. Então... Ou seja, um cara extremamente perigoso, e o nome dele estava nos arquivos da Umbrella. Se fosse a mesma pessoa, tava todo mundo lascado, né? Vamos continuar aqui. David a estudava intensamente, com um olhar frio e indecifrável. Ainda assim, ela acreditou saber o que se passava na cabeça dele. E aí ela pensa... Ele está pensando se isso muda alguma coisa. Se eu vou com ele ver essa instalação em Caliban Cove, agora que sei que está sendo controlada por pessoas como Griffith. Rebeca desviou o olhar do escrutínio intenso de David, e viu o resto da equipe observando-a. Os rostos... Cheios de preocupação. Eles estavam todos tipo assim. Puta. Desde a noite fatídica na propriedade de Spencer, eles haviam se tornado uma família pra ela. Não queria partir e arriscar a possibilidade de nunca mais vê-los de novo. Mas o David tem razão. Sem a ajuda do Stars, nenhum lugar vai ser seguro pra gente. E essa seria a minha chance de contribuir. Porque eu entendo disso. É ela pensando, né? Ela com ela mesma ali. Porque ao mesmo tempo que ela não quer ficar longe das pessoas que ela se apegou tanto ali. E ainda mais nesse momento em que está todo mundo um precisando do outro ali, né gente? Quis acreditar que era o único motivo. Que iria lutar ao lado dos mocinhos. Mas não podia evitar o pequeno arrepio de excitação que a percorria por conta da ideia de pôr as mãos no vírus T. Seria uma oportunidade de ouro de estudar o agente mutagênico antes de todo mundo. Categorizar os efeitos e analisar o vírion até o menor capsídeo. Capsídeo é uma das partes lá do vírus, tá gente? Rebeca respirou fundo e anunciou sua decisão. Estou dentro. Quando a gente vai? E aqui a gente fecha o capítulo 2. Vou tomar um golinho de café. E a gente vai entrar no capítulo 3. E até aqui estava todo mundo seguro, né? Estava todo mundo bem, tudo certo, né? E vamos lá. Vamos para o capítulo 3 então, gente. Página 39, capítulo 3, de O Incidente de Kali-Bankov. Vamos lá. Dio sentiu o coração disparar com as palavras de Rebeca. Uma sensação de que as coisas estavam caminhando rápido demais. De que não estavam preparados. A decisão parecia repentina. Porém, Dio nunca duvidou que ela se candidataria. Rebeca era muito mais forte do que aparentava. E eu quero fazer só um parênteses aqui do finzinho do capítulo 2, tá? Ela falou que a Rebeca, né? Ela falou que a Dio falou que a Rebeca é mais forte do que aparenta. O Chris pode dizer com propriedade isso. Porque a Rebeca deu um show de maturidade durante a Conspiração Umbrella, o Incidente da Mansão, no livro. A Rebeca, ela dá um show de maturidade ali, de profissionalismo também. Ajudou pra caramba, né? E não só com a experiência dela, mas em tudo. Como soldado mesmo. Ela ajudou muito, apesar de ser super jovem. E ela... E ao mesmo tempo, eu acho muito legal que ela fala que, assim... Ela não quer perder os amigos, né? Ela não quer ficar longe deles. Ela sente que é importante participar disso, desmantelar esse caso. Mas ela tem o lado humano dela. Que é a adrenalina. Que é o fato de que eu, como uma biomédica, posso ter acesso a esse vírus. E poder estudar ele. E, tipo, é praticamente um... Né? É um tesão pra ela isso, sabe? Na parte profissional dela. Então, eu achei muito legal ter essa breve citação de... Lá dentro dela, não quer falar pra ninguém. Mas lá dentro dela tem esse lado da ambição também. Porque ela é totalmente humana. Então, ela quer ter acesso a esse vírus. Pra ela poder estudar ele, né, gente? Olhou ao redor da sala... Da ampla sala de Barry. Notando com descrição é a reação dos colegas. O rosto de Chris estava tenso. A boca repuxada. Enquanto olhava sem atenção o mapa de Calibanco. Ele estava, tipo, assim... Sabe quando o seu olhar está parado, assim? Você não está lendo aquilo, sabe? Você não está... Você não está... Você está com o olho ali, mas você não está lendo. Você não está vendo aquilo que está ali. Sabe? Por sua vez, Barry ia até uma das janelas da sala, olhando para o nada, através da cortina, com a expressão carrancuda. O carrancuda é aquilo, assim, né? E aqui, a gente vai ter pela visão de novo do David, tá? Estão preocupados com ela. E acho que devem ficar mesmo. O Griffith parece ser um psicopata louco. Mas será que algum de nós hesitaria se nos pedissem para ir? Gente, ó... O David, ele tem um sotaque britânico. Como eu não sei fazer um sotaque britânico, principalmente adaptando para o português, eu estou meio colocando um gaúcho aqui, tá, gente? É o que dá pra fazer. Vamos lá. Isso só provava que Rebecca estava tão comprometida quanto eles, o que tampouco era surpresa. Conhecer a jovem bravo foi um dos únicos pontos positivos nos dias frustrantes, desde que a mansão havia queimado. A garota tinha tido um otimismo inabalável quanto às chances de lutar contra a Umbrella, mesmo depois da suspensão que receberam. E havia trabalhado sem descanso para manter todos animados. Além disso, era brilhante. No entanto, jamais ostentava isso ou se comportava com descendência quando tentava discutir os aspectos do vírus T com eles. Rebeca parecia entristecida, olhando os três homens na sala. Ah, isso aqui é pela visão da Jill, gente. Isso aqui é pela visão da Jill, então eu vou fazer a fala da Jill de novo, pensamento, tá? Estão preocupados com ela e acho que devem ficar mesmo. O Griffith parece ser um psicopata louco. Mas será que algum de nós hesitaria se nos pedissem para ir? Não sei se é da Jill, gente, na verdade. É, é, é da Jill mesmo, tá? Então, enfim. Então, Rebeca parecia entristecida, olhando os três homens da sala. Então, é a Jill observando a expressão da Rebeca. Então, é pela perspectiva dela aqui. Então, ela tá olhando ali, ela tá observando a carinha da Rebeca. E a Rebeca tá triste, cara. Ela tá, né? Até David Trapp aparentava um vago desconforto com a decisão dela. Provavelmente por sua pouca idade. E aí ele acabou de ficar, né, tipo... Mano... E se ela morre? E se ela morre? E se acontece alguma coisa com essa menina? Como é que... O que que eu vou contar depois pra eles? Como é que eu vou contar lá em casa, né? Caramba! Ela é jovem, uma gracinha e sem dúvida mais esperta que todos nós juntos. Mas a juventude e a beleza tendem a fazer com que ignorem o resto. Então, tipo assim, eles tão olhando pra carinha dela, a Rebeca é a mais pequenininha deles ali, mirradinha, né? Até o peso da arma na cintura é um desconforto pra ela enquanto ela tava na bicicleta indo pra casa do Barry, né? Então, assim, todo mundo ignora totalmente o que tem aqui dentro dela. E aqui dentro também. E acham que só porque ela é pequenininha, jovem, bonitinha, fofinha, kawaii, ela... Ela é só isso, né? Dio capturou o olhar dela e sorriu como forma de encorajá-la. Na idade de Rebeca, Dio já era uma boa ladra profissional. Também estava preocupada com Rebeca, mas só porque tinha passado a se importar com a companheira. O fato de que era uma mulher jovem não era razão para subestimar seus talentos. Já vão falar que é lacração, tá, gente? Mas esse livro aqui é de 1998. Só pra deixar claro aqui, tá, gente? Enfim, só lembrando, a Dio, no background dos livros, tá? A Dio, ela é filha do Dick Valentine, que era um... É um cara que tá preso, né? Na história aqui, ele é um cara que tá preso, né? Ele tá na cadeia, porque ele era um assaltante de banco. Ele era ladrão. E ele ensinou tudo pra Dio também, e ela chegou a, né, participar do rolê, né? Então, ela era uma jovem ladra, né? E ela fala que era uma ladra profissional, porque, né, não era ladrão de meia tigela, né? Rebeca sorriu de volta, caminhou até ela e sentou-se ao seu lado, enquanto David acenava a hesitante para a nova parceira. Então, está certo. Ótimo. Um avião vai sair de Bangor às 23 horas, com escala em um campo perto de Esoter. Acho que a gente pode traçar algumas estratégias aqui, e depois te deixar em casa, a caminho do aeroporto, para você pegar algumas coisas. Rebeca concordou. E depois de abrir uma janela, Barry voltou a se juntar com eles. A se juntar a eles, curvando-se contra um dos braços do sofá. Cruzou os braços no peitoral imenso e apontou o queixo na direção de David. Você é o estrategista, disse com cordialidade. Que tal começar? O respeito entre os dois homens era evidente, lembrando que o Barry e o David Trapp já se conheciam, eles chegaram até a trabalhar juntos, eram veteranos dos Stars, porque os Stars, no universo dos livros, é um negócio lá, um rolê lá da década de 70. Então, eles são veteranos dos Stars ali, tá, gente? Já nos jogos, os Stars, o que a gente conhece como os Stars, eles são só de Raccoon City, a equipe bravo e a equipe alfa. Nada mais. Tem duas equipes, as duas foram desmanteladas, acabou o Stars. Tá bom? O respeito entre os dois homens era evidente, e por isso, o Dio gostava ainda mais de David. Apesar dos vacilos de Barry no fiasco de Spencer, é que ela tá falando do fiasco do final, do que aconteceu lá na mansão Spencer, que o Barry traiu os Stars, porque tava sendo chantageado pelo Asker, que falou que a Umbrella tava com a família dele, e era a Blythe, né? Só que ele não podia arriscar, porque na época eu não tinha o zap pra ele mandar entrar em contato com a família. Não é que nem hoje que você tá, tipo, tá um teteuza aqui do meu lado, daí alguém liga e fala que tá com o meu marido. Daí eu falo, ah, beleza, então. Você deve tá com, sei lá, com o ex, né? Pra matar. Ai, que horror, gente. Né? Então, né? Tipo, vocês entenderam a fapeada horrível, mas é isso aí, né? Não dava pra fazer isso, né? Porque a gente tava falando aqui de 1998, né? Então, assim, ele não tinha como arriscar. E se a Umbrella tivesse mesmo lá na frente da casa do Barry, observando a família dele e no primeiro contato que o Wesker desse, a família dele ia ser morta pela Umbrella, se ele não fizesse tudo, né? O que mandasse. Jill passou a confiar mais nele, algo que não era fácil pra ela. E ele parecia ter muita confiança nas habilidades de David. Então, depois disso, pelo menos isso serviu pra, na verdade, elevar a confiança da Jill no Barry. Só que a gente já sabe qual é o ponto fraco do Barry, né? É a família. Né? É aquele negócio, ó, tô confiando mais, né? Porque agora eu conheço muito mais, eu sei quais são os pontos fracos, mas, ao mesmo tempo, se meter a família no meio, já fica assim, né? Então, ela confia no Barry e, por isso, ela confia no julgamento do David também. Olha, se o David tá falando, se o Barry tá falando que ele é de boa, então, então é de boa, né? Não quero monopolizar, disse David, mas tenho algumas ideias sobre como a gente deve abordar esta questão. Eu sei da traição dos stars há vários dias, mas acho que todos nós podemos passar um tempo analisando o melhor plano de ação. Dá pra ver que isso é um choque bem grande pra vocês. Então, aqui, ele tá falando da traição dos stars porque os stars já foram comprados pela Umbrella, então eles estão sozinhos, tá, gente? Jill captou o mesmo sabor amargo que tinha reparado antes da palavra traição. O fato de que o stars dormia na mesma cama que a Umbrella obviamente não agradava ao Sr. Trap. stars financiados pela Umbrella tanto nos jogos quanto nos livros quanto nos filmes da Mila. Então, a gente tem um padrão aqui, tá, gente? Isso é canônico em todas as mídias de Resident Evil, tá bom? Ou pelo menos quase todas que a gente não sabe da série da Netflix, né? E aí a Jill vai pensar e provavelmente o Chris e o Barry também não gostam. Os dois dedicaram muito mais tempo aos stars do que eu ou a Becca porque a Jill ela foi transferida, né? Ela trabalhava em outros rolê e aí ela foi transferida pro... Ela entrou pros stars, né? Jill estava brava e chateada porque o stars tinha se vendido mas isso não influenciaria sua decisão de trabalhar pra acabar com a Umbrella. O caminho dela havia sido determinado no dia em que as irmãs McGee foram assassinadas brutalmente. Lembra lá no começo do Conspiração Umbrella que a Jill ela tá saindo pra uma reunião lá no RPD ou DPR que é o Departamento de Polícia de Raccoon, né? Então ela tá indo pra uma reunião no DPR e aí ela tá com vários papéis na mão ela deixa cair os papéis e caem justamente as fotos de duas crianças que foram mutiladas. Essas crianças eram a Rebeca e a Pris Priscila e me falhou o nome Rebeca e Pris não era, gente? Becky e Pris acho que era isso Becky e Pris que eram duas irmãs que eram vizinhas da casa dela que são as meninas Maggie aqui na história, tá? Então por isso que ela por isso que ela tipo foi a motivação dela pra entrar nesse caso também porque quando ela se mudou pra Raccoon City essas irmãs meio que cuidavam dela assim sabe? Tipo ficavam brincando no quintal dela ela não tinha ninguém ela não conhecia ninguém em Raccoon City quando ela foi transferida então essas duas menininhas ficavam lá no quintal dela de vez em quando iam lá visitar ela levavam presente pra ela né? Então ela se apegou às duas meninas como se fossem as únicas amizades que ela tinha em Raccoon City e aí um dia essas meninas foram assassinadas ela descobriu que essas meninas foram assassinadas então essa foi a motivação e só voltando pra palavra traição que a gente tem aqui a gente tem a gente teve três traições até agora a gente tem a traição na verdade quatro se a gente for contar tudo pra eles aqui que é o seguinte a gente teve o fato de que eles descobriram que o capitão da equipe deles tava por trás de tudo que é o Wesker o Barry traiu também a equipe porque foi chantageado a polícia o Brian Irons traiu eles também a partir do momento em que arquivou o caso e falou que eles eram malucos e depois agora quarta traição que é descobrir que na verdade os stars também traíram porque não iam fazer nada a respeito do que a Umbrella fez então assim a coisa vai escalando a traição vai ficando cada vez maior como a gente pode ver começou em uma pessoa e foi escalando cada vez maior então o sentimento deles de desconfiança das pessoas tá muito grande e aí a Jill vamos continuar aqui a gente tá falando das meninas das irmãs da Maggie as duas garotinhas eram as primeiras vítimas inocentes do vazamento do vírus T da propriedade de Spencer além disso tinham sido amigas de Jill ela colocou os pensamentos de lado e se concentrou no problema em questão sem o stars o trabalho seria bem mais difícil não impossível mas tinha que admitir para si mesma que a chance de sucesso havia caído para quase zero ainda bem que ela não se importava de ser considerada a zebra no jogo e assim aqui ela tá falando porque assim não dá pra contar com o arsenal dos stars vai pedir arsenal pra quê? não dá então assim eles estão eles têm poucos recursos para lidar com essa situação toda deixa eu tomar um gole de café mas mesmo assim não importa a Unrela vai pagar pelo que fez de um jeito ou de outro ela pensando né a voz rouca de Barry quebrou o silêncio na sala estava pensativa e se a gente botasse a boca na imprensa não no local mas algo grande nacional David suspirou e balançou a cabeça pensei nisso a ideia é boa mas no momento não temos provas para fazer a coisa pegar é mas pelo menos a Umbrella não se meteria com a gente com todo mundo olhando não dá pra contar com isso disse Jill se eles pegarem o stars se eles pegaram o stars podem pegar qualquer um e sem provas é a gente tem que dar o braço a torcer nem os tabloides comprariam a nossa história houve um momento de silêncio sombrio como se as palavras dela lembrassem como tudo parecia uma loucura como tudo soaria falso para todos os que não tinham experimentado o mesmo que eles sabe o que eu lembrei agora eu lembrei do Harry Potter que tem aquele jornal do pai da luna eu esqueci o nome agora gente porque faz muitos anos que eu li Harry Potter mas que era um jornal que contava várias verdades só que era tudo muito louco então as pessoas achavam que era só loucura que tinha naquele jornal alguém no chat lembra alguém no chat lembra o nome do jornal o Pasquim não era o Pasquim é o Pasquim verdade o Pasquim é então tipo até tem uma hora lá que eles usam o jornal para isso é tipo um jornal sensacionalista tem que ir lá no Notícias Populares anos 90 mete no Notícias Populares gente é o jeito e aí a Jill pensando olha a loucura um vírus que acidentalmente transforma as pessoas em zumbis e é usado para criar monstros indescritíveis como armas vivas inventado e depois acobertado por uma grande corporação que contrata cientistas loucos para fazer experiências com seres humanos só falta um criminoso de guerra nazista com uma bomba atômica para ter um best seller nas mãos de o realista né gente realista aí o Chris agora que vai falar o Chris estava quieto até agora agora o Chris vai falar porque o Chris tomou um pito né gente do David mais cedo no capítulo do capítulo dois né bem aquilo que a gente comentava antes sobre organizar alguns stars tenho algumas pessoas em mente uns caras que fizeram treinamento comigo e sei que o Barry tem muitos contatos David concordou sim acho que isso tem que ser prioridade minha preocupação é como entrar em contato com eles os escritórios das divisões já podem estar grampeados e a gente quer evitar que a Umbrella saiba dos nossos planos o máximo de tempo possível infelizmente não poderemos usar os recursos do stars por muito tempo e se a gente procurasse um intermediário perguntou o Jill lentamente alguém que não seja relacionado com stars Chris sorriu de repente eu imaginei o Chris sabe quando não que ele conhece aquele eu imaginei desculpa aí o Chris vai falar conheço um cara da força aérea que agora trabalha pra Jack Hamilton um dos chefes de sessão do FBI não sei muito sobre Hamilton mas Pete é bastante honesto e está me devendo um favor eu amo sabe o que eu amo nesse livro e eu só quero confirmar antes de dizer isso pra vocês mas é que esse nome me soa familiar já vou ler pra vocês aqui só pra não achar se eu tô louca só um minuto sim vocês lembram do file do Resident Evil 2 que é aquele e-mail que o Chris a gente tá lá jogando com a Claire a gente entra na sala dos stars e aí a gente pega o diário do Chris na hora que a gente vai sair pega o item lá na hora que a gente vai sair toca o fax e aí chega uma correspondência pro Chris que é do FBI o remetente é o Jack Hamilton chefe da sessão de investigações internas departamento de polícia dos Estados Unidos eu sabia que esse nome era familiar sabia pois é então é o mesmo nome ou seja fã service no livro eu sou fã e eu quero service sim né gente vamos lá então é o mesmo aqui que o Chris tá falando tá do Jack Hamilton aqui perfeito disse David talvez você possa pedir a ele pra te ajudar a procurar na polícia local também assim que a gente tiver uma prova concreta da instalação no Maine a gente vai até o seu amigo e instiga uma investigação federal parecia bom mas Gil estava frustrada com a conversa queria agir esperar o stars contatá-los já tinha sido ruim o bastante saber que Rebeca estaria arriscando a vida enquanto esperavam de braços cruzados seria terrível você disse que tinha algumas ideias sobre outras coisas que a gente podia fazer não é acho que é a Gil que tá falando aqui desculpe nossa tá todo mundo a Rebeca tá quietinha aqui tá é a Gil mesmo a gente achei que era a própria Rebeca você disse que tinha algumas ideias sobre outras coisas que a gente podia fazer disse ela David assentiu assentir é tipo concordar sim mas uma vez que o governo foi envolvido pode ser que não dê pra fazer nada tão ousado estou pulando um plano de infiltrar na sede da Umbrella que é uma proposta bem arriscada parece mais inteligente agora trabalhar em uma escala menor mas acredito que vocês três precisam sair de vista o quanto antes também acho que seria prudente tentarem descobrir alguma coisa sobre o senhor Trent só que eu tenho a sensação de que não vão conseguir muito se é que vão conseguir algo sorriu um pouco tendo conhecido o Trent porque lá no Conspiração Umbrella o Trent procurou a Gil e depois só procurou o Brad só que o Brad já desapareceu foi embora de Raccoon City nessa timeline né gente Gil entendeu perfeitamente as dúvidas dele o estranho benfeitor havia se mostrado aos olhos dela um homem extremamente cuidadoso tenho a impressão de que a gente só vai descobrir o que ele quer que a gente descubra continuou David mas vale a pena dar uma olhada e a gente vai ter que arranjar um local de encontro depois que a voz suave e musical se quebrou de repente quando inclinou a cabeça para um lado escutando com atenção Gil ouviu no mesmo instante e sentiu o coração congelar no peito um murmúrio nos arbustos do lado de fora da janela que Barry havia aberto ou seja os coitados ainda tem que passar calor porque tem gente espiando eles né não pode nem abrir a janela tem que passar calor né então eles escutaram que conversando sabe sabe como você está assim e aí você escuta alguém conversando então e aí ela pensa Umbrella pro chão gritou Gil e rolou pra fora do sofá puxando Rebecca consigo enquanto a janela era estraçalhada e as cortinas destruídas pelos disparos de um rifle automático já pegando a arma David desviou e caiu à medida que as balas perfuravam a poltrona em que tinha se sentado tufos do estofamento voaram diante de seus olhos arregalados enquanto buracos incandescentes se formavam na parede com reboco e madeira para todos os lados mas que porra a Gil pensando né houve uma brevíssima pausa no ataque violento o suficiente para que ouvissem o vidro ser estilhaçado no fundo da casa ou seja o pau está torando gente deixa eu até tomar um café aqui porque olha isso me lembrou o Guina no Racionais na música do Guina que ele fala todo mundo pro chão pro chão tô brincando tô brincando nada mas me lembrou mas o que que eu posso fazer gente é isso Barry as luzes gritou ele mas Barry já havia se adiantado e o barulho do revólver coach encobria o ruído intermitente da metralhadora a sala ficou escura quando os disparos de Barry atingiram o objetivo e houve uma chuva de vidros vinda do teto a luz ainda se esgueirava pela escuridão através do hall e ouviu-se outra saraivada de tiros que chegava de fora Chris engatinhou até o corredor e com um movimento ligeiro deitou de lado para acabar com as luzes que faltavam agora a sala de estar estava numa escuridão completa e as rajadas de arma automática pararam apesar do zumbido nos ouvidos David ouviu botas contra a grama na parte de trás na cozinha os passos pesados se interromperam o intruso provavelmente esperava que o atirador da janela o alcançasse e aí a Jill pensa aqui já teve pausa não e deve ter mais de dois cobrindo as saídas porta da cozinha varanda da frente alguém olhando as janelas mais passos na cozinha apressados e arrastados porém se detiveram o par aguardava mais companheiros da equipe ou algum movimento dos stars reunidos os pensamentos de David corriam independentes dele considerando instintivamente e rejeitando teorias e opções na velocidade da luz aqui a gente está agora na visão do David teve uma pausa mas que não ficou clara para nós aqui então teve a pausa então aquele primeiro pensamento na verdade era dele deve ter mais de dois cobrindo as saídas porta da cozinha varanda da frente alguém olhando as janelas e aí ele pensa agora a gente sobe e pega esses caras um por um a não ser que queiram incendiar a casa então corremos direto até eles nos fundos só que eles tem vantagens nos armamentos seremos alvos em movimento e assustados não vai dar tipo sabe aquele pensamento acelerado quando você está quando você está tentando lidar com uma situação tipo você está com um problema e aí você está pensando em várias possibilidades a sua cabeça está girando está mil então ele está tentando pensar o que a gente pode fazer a gente pode ir lá não vai dar porque tem outro cara ali sabe é isso ele está procurando alternativas o cérebro está a milhão houve um movimento arrastado na direita enquanto a sombra enorme de Barry se aproximava dele os olhos de David tinham se ajustado o bastante para ver Jill e Rebecca do outro lado do outro lado da mesa de centro ambas abaixadas e segurando as pistolas é porque está com a luz apagada então assim o olho demora para se acostumar logo quando você apaga a luz você não enxerga nada né mas só que depois o seu olho vai se acostumando e você começa a conseguir enxergar alguma coisa não conseguia identificar a posição de Chris mas era provável que estivesse perto do Hall quero fazer um parênteses aqui gente porque na verdade na hora que o pau começou a torar aqui eu queria comentar o seguinte vocês viram que a gente falou do Jack Hamilton que é o cara do FBI e vocês viram que isso aqui é um foreshadowing para o Resident Evil 2 que é como se fosse na visão da S.G. Perry o que teria acontecido que tipo assim o Chris entrou em contato com o Jack Hamilton do FBI que deu várias dicas ali para ele e aí aqui está dizendo tipo o Chris entrou em contato mas não recebeu o contato porque ele foi embora antes da hora né e aí aqui está falando assim ó que tipo cadê que ele falou aqui de se infiltrar na sede da Umbrella a ideia do David então é como se a ideia do Chris de ir para a Europa se infiltrar na sede da Umbrella tivesse sido dada pelo David Trap só que a gente sabe que os livros não são canônicos né vamos continuar aqui era só queria fazer esse foreshadowing aqui para a história do Resident Evil Code e Verônica depois né que depois é o mesmo lugar onde a Claire vai se infiltrar para buscar o irmão né então vamos lá gente deixa eu achar onde eu estava tá achei ah tá aí ele descobriu né não consegui identificar a posição de Chris mas era provável que estivesse perto do Hall porque eles se separaram né a casa de Barry era a última do quarteirão e havia um parque arborizado para além dela se pudessem sair sem ser notados e entrar no meio das árvores então dá um stealth tipo sabe da Last of Us quando você tá dentro de uma casa aí depois você vai se arrastando até o mato e se esconde então olha aí a ideia persistiu até um plano ruim era melhor que nada e não tinham tempo de considerar muitas alternativas porta do porão disse o David né sussurrou o David a voz rude de Barry estava leve e tensa sim não ficariam encurralados teriam que sair pelo segundo andar a gente vai pelo parque sussurrou o David rapidamente Jill vai até o Chris e se prepara para dar cobertura ao meu sinal Barry Rebecca assim que a gente correr vão para a escada rápido e até uma janela do lado direito e pulem com cuidado a gente está logo atrás prontos vão Jill já estava contornando o sofá desaparecendo em silêncio nas sombras fundas com Barry e Rebecca atrás David se deteve o suficiente para pegar os papéis que Trent havia deixado porque é coisa importante né vai largar os papéis lá que é o que eles precisam tem os mapas tem os negócios não dá né colocou os dentro da camisa coisa que os stars não fizeram dentro da mansão que ódio colocou dentro da camisa não precisava nem colocar dentro da cueca da calcinha colocasse dentro da camisa David ganhou pontos comigo puta merda sério por que que os stars lá eu sempre me perguntei isso por que que não levou uma prova por que que não levou tudo bem que na sala dos stars no Resident Evil 2 no Resident Evil 2 clássico dá a entender que tem prova assim tipo os crests lá né aqueles emblema de madeira de ouro dá a entender que sim eles levaram mas na verdade não né gente né eles não tinham prova nenhuma no fim das contas então vamos lá né levasse um documento da Umbrella cara pra provar um carimbo né com guastatura pelo amor de Deus tirava mil cópias deixava uma com cada um meu Deus espalhava eu ao mundo mandava pro correio pro mundo inteiro tipo melhor estilo meninas malvadas tirava um monte de cópias e jogava assim que nem a Regina George eu faria isso sou dessas vamos lá acho que eles estavam mais preocupados em sobreviver mas mesmo assim sobreviver mas não ter prova não adianta nada né até porque eles iam precisar apresentar prova mas tudo bem mas o David ganhou pontos aqui comigo colocou-os dentro da camisa e sentiu a frieza das páginas amassadas contra a pele suada nada mais em sua maleta o comprometeria esgueirou-se rumo à escuridão do pórtico para o hall onde estavam abaixados Jill e Chris a entrada dava para a lateral da casa a porta da frente e o degrau estavam à esquerda à direita a cozinha silenciosa no final de um corredor comprido onde os dois soldados da Umbrella aguardavam aí ele tá pensando né eles vão pra direita eu pego à esquerda e quando o tiroteio começar o resto da força tática arromba a porta da frente assim David esperava se o timing não fosse perfeito morreriam na certa então assim esse plano pode falhar né mas como ele disse é melhor um plano ruim do que nenhum né se é pra cair cai atirando já diria o o Matias no Tropa de Elite 2 referências referências e aí ó lá agora ele vai vamos continuar aqui né se o timing não fosse perfeito morreriam na certa longe das luzes fracas das janelas era escuro demais pra fazer sinais com as mãos curvou-se entre Jill e Chris modulando a voz com cautela os dois pra direita Jill abaixava e por fora sussurrou os inimigos não mirariam no chão não aqui é o sussurrou os inimigos adoro adoro quando eu erro o timing também né gente falando em timing ruim né gente se o timing for ruim sai tudo cagado os inimigos não mirariam no chão e Chris poderia usar a parede da entrada como proteção agora sim vamos lá eu pego a porta da frente continuem por exatamente seis segundos nada mais no zero vocês precisam estar na escada fora do corredor atenção agora os três correram para suas posições Chris e Jill atirando na direção da cozinha David dobrando a esquerda correu pra porta da frente curvado a contagem já iniciada cinco quatro atrás dele Barry e Rebecca investiram até a escada no meio do tilintar das balas a bala caindo sabe o cartuchinho caindo David apontou a bereta na escuridão à sua frente e estava a centímetros da porta quando alguém a arrombou seu ombro arremeteu contra a madeira pesada assim que ele se lançou contra a porta fechando-a com violência foi ao chão e travou os dois os calcanhares na base e aí ele pensa dois é a contagem né cinco quatro aí rolou três aí dois atirou na porta em um ângulo ascendente tipo pra cima né tipo de baixo pra cima dando cinco tiros o mais rápido que pôde houve um grito abafado e o som de algo pesado caindo na varanda e disparou mais três antes de se levantar e correr até a escada fora da linha de fogo o tempo tinha terminado david virou e viu joe e chris já subindo e quando o pé tomava o primeiro degrau houve um som explosivo atrás dele de repente a porta da frente era uma massa de lascas voadoras balas pesadas perfurando a madeira enquanto a equipe da umbrella procurava encerrar o combate se os dois alfas não tivessem matado os homens na cozinha certamente estariam mortos agora no meio da sala david se voltou e disparou mais duas vezes na porta que se desintegrava rapidamente rezando para ganhar mais tempo a fim de que os stars escapassem 10 talvez 20 segundos antes de eles perceberem que a gente fugiu seria por um triz gente eu estou suando até até essa adrenalina ó nossa senhora então vamos lá agora a gente vai mudar de perspectiva aqui hein última parte do capítulo bora lá força força rebecca barulho né da arma eu faço mas aqui é bom bom né a boca da 9 milímetros de david brilhou com clareza na escuridão da escada e em seguida ele estava na frente dela materializando-se fora do breu como um fantasma suado que porra o cara correu pra caramba né por aqui rebecca virou e correu para a janela com david a seu lado jill já havia ido e chris estava quase saindo enquanto barry pegava a mão do amigo que lutava para se equilibrar e aí ela pensa por favor meu deus que tem um colchão uma pilha de folhas e o negócio e o pau torando lá o ruído da porta da frente arrebentando foi seguido por passos pesados e vozes masculinas abafadas nervosas e autoritárias que é aquele cadeiras cadeiras onde é que vocês estão não estou mais aqui os caras correndo sonoplastia gente é isso é isso é a verba que a gente tem tá chris desapareceu desapareceu através da janela e então barry estendeu a mão para ela rebecca colocou a pistola novamente no coldre e foi para a janela com a mão quente de barry nas costas ela se apoiou no peitorio e olhou para baixo havia sebe em um dos lados da casa exuberante numerosa e absurdamente longe de onde estava sabe é tipo aqueles arbustinhos sabe alto assim essa parte me lembra o trailer do village bem lembrado antro olha o foreshadowing pensou o dia o chris vai ser o cara que faz isso gente um dia você é a caça no outro você é o caçador cara olha olha isso gente olha o foreshadowing ai 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 é deu uma olhada em Jill que estava na grama apontando a arma na direção da frente da casa enquanto Chris olhava para cima o rosto com torcido de tensão não pensa pula logo Rebecca deslizou pela janela os dedos fortes de barry encontraram sua mão o ombro rangeu quando a gravidez a gravidez a gravidade fez seu trabalho barry se curvou para que a queda fosse mais amena e o corpo dela ficou suspenso no ar ele a soltou e antes que pudesse sentir medo caiu nos arbustos sentia uma dor fraca pois ramos e galhos roçaram as pernas nuas e imediatamente Chris a estava puxando levantando-a com facilidade da sebe retorcida ela estava de bermuda porque nesse momento da história está calor é verão é verão então ela estava meio que de bermuda cuida dos fundos disse Chris e a atenção voltou para a janela Rebecca puxou o revólver ao pisar o gramado virando-se para ver as sombras que cobriam o quintal dos fundos à esquerda um punhado de árvores estava aos 20 metros de distância silêncio silencioso e imóvel rápido rápido isso aqui é tudo pensamento dela ouvi um barulho ensurdecedor de tiros dentro da casa e um ruído nos arbustos à direita mas ela não se desviou empenhada em realizar a tarefa recebida eu acho muito bonitinho que ela ela tipo ela ela apesar dela dela sentir né que putz tem um bagulho aqui mas tipo me der a ordem né eu sou a mais nova que isso é uma coisa errada vai sobrar pra mim então faz o seu papel e se tiver outra coisa mas aí a tarefa é de outra pessoa né gente é o famoso cada um cada um com essas tarefas né vocês que lutem literalmente no caso aqui lutem pra sobreviver né um movimento na lateral da casa Rebeca não hesitou mandando dois tiros na sombra grande com o 38 de Barry saltando em suas mãos porque o Barry emprestou uma arma pra ela porque a Rebeca não tinha arma tanto que ela reclama no primeiro episódio primeiro capítulo ela reclama que a arma tá pesando muito nela né que ela não tem esse hábito de andar armada né então ela deu dois piu piu né a figura se contorceu caindo pra frente o bastante pra que ela visse que tinha acertado um homem que portava um rifle e não se levantaria mais CPF cancelado com sucesso que horror e aí ela pensa nunca tinha tirado em ninguém anda gritou Chris Rebeca olhou ao redor e viu Barry saindo dos arbustos e indo na direção deles houve um grito da janela seguido de uma rajada de rifle automático Rebeca chegou a sentir as balas acertando o chão perto dos pés arrancando pedaços da grama da grama crescida a sujeira bombardeou suas pernas merda ela pensa né David e Jill atiraram de volta enquanto corriam para as árvores Chris à frente o atirador tinha desviado ou tinha sido atingido o retinir vago do rifle se calou ao chegar a primeira sombra na mata Rebeca ouviu o alarido de sirenes que se aproximavam acompanhando acompanhado de perto por gritos e passos apressados na varanda da frente de Barry segundos depois um carro brecou cantando pneus tipo a polícia chegou né algum algum vizinho ouviu o barulho chama a polícia ficou todo mundo quieto esperando a polícia chegar e aí sim a polícia chega e todo mundo sai meu Deus que que acontecendo não ai meu Deus será que a Santalu Barry será que mataram as meninas ai meu Deus do céu sabe aquela vizinha então vamos lá Rebeca cambaleou pelo bosque arborizado desviando de troncos estreitos e torcidos tentando manter os demais à vista o revólver estava pesado demais e o corpo todo parecia martelado as pernas tremendo a respiração ofegante e curta tudo tinha acontecido muito rápido sabia que estavam em perigo que a Umbrella os queria fora do caminho mas saber algo não era o mesmo que acreditar em algo e acreditar que estranhos violentos invadiriam a casa de Barry para tentar apagá-los e o apagá-los aqui está em itálico para destacar e aí ela pensa porque ela acabou de matar um cara ela nunca matou ninguém e ela pensa em vez disso talvez eu é que tenha apagado um deles CPF cancelado com sucesso Rebeca era você ou ele né a ideia de que possivelmente tinha matado alguém ela afastou o pensamento antes que pudesse se fixar concentrando-se na forma pálida da camiseta de Chris a frente a consciência teria que esperar até que tivesse tempo de refletir sobre o ocorrido na frente deles a mata espessa se abria em uma clareira com brinquedos de parquinho brilhando ligeiramente na luz pálida Chris diminuiu o ritmo e parou onde acabavam as árvores virando-se para procurar as sombras dos demais Rebeca o alcançou Barry e Jill logo atrás todos respirando pesado e aparentando perplexidade e sobriedade tal qual Rebeca então eles estão tipo David cadê o David arfou Chris e enquanto todos se voltavam forçando os olhos para ver além dos galhos escuros Rebeca viu um movimento de uma sombra à esquerda um movimento furtivo deslizante cuidado foi ao chão assim que gritou uma nova onda de terror percorrendo seu sistema e a sombra atirou neles duas vezes tiros emudecidos se comparados à explosão na casa houve um terceiro disparo mais alto mais perto e a sombra cambaleou e caiu chocando-se contra uma árvore antes de ceder e desmoronar exceto pelo ruído crescente das sirenes o parque estava em silêncio de novo então tipo assim eles estavam lá cadê o David apareceu uma pessoa ia atirar neles só que tomou tiro Rebeca ergueu a cabeça lentamente ela estava assim né ela fez um olhando por cima do ombro e viu David de pé ainda apontando a Beretta para o atirador caído Jill e Chris estavam abaixados perto dela ambos empunhando as armas procurando algo com os olhos arregalados eles estão tipo assim mano e do outro e do outro lado Barry estava estirado no chão de cara para os pinhos secos e folhas que haviam morrido muito tempo atrás não se mexia Barry foi acertado pelos dois disparos e assim a gente encerra o capítulo 3 de um incidente de Kali e Bancor e lembrando né gente os livros não são canônicos ou seja deixa eu ver o spoiler aqui bom gente quem tem o livro já sabe né se você não tem o livro ainda aí para você saber o que aconteceu com o Barry você vai ter que comprar o livro e esperar até semana que vem para o próximo episódio tá bom gente então ó já compra seu livro lá em residentevodatabase.com barra loja tá bom enfim gente essa foi a nossa leitura de hoje semana que vem a gente vai ler o capítulo 4 de um incidente de Kali e Bancor dá tempo dá tempo de você comprar o seu livro dá tempo de você se colocar em dia com os capítulos anteriores e lembrando que o ao vivo é só na tweet no sábado às 19 horas do horário de Brasília a gravação pro youtube se você está vendo pelo youtube vai só 24 horas depois tá bom então é isso aí né gente gente tchau